Filha, fala com o pessoal, aonde você está? Nós estamos na Casa Nova, para conhecer o Bob Orla. Fala pessoal, ele vai vir aqui hoje, a tia Bete. A sua casa em Marginho Lugar, Casa Nova. Fala pessoal, ele vai vir aqui hoje, a tia Bete. A tia Bete. Ela que é um pouquinho em Bob Orla, como você aqui, na Casa Nova, é sua casa em primeiro lugar, a Bete. Cidade. Olha aqui, Patrícia. Bob Orla. Bob Orla? Como que ele fala? Mamãe, mamãe. Nós estamos esperando o Bob Orla, né? Aqui na loja. Ele vai vir gravar um comercial. E a gente vai conhecer ele, né? Vamos ver se a gente consegue registrar alguma coisa, né? Será? Beijinho, você vai dar um beijinho nele? Vai. Então vamos esperar mais um pouco? E aí! Maravilha! 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 Pede pro Demilson ligar o som, ok? Pede pro Demilson ligar o som, ok? Pede pro Demilson ligar o som, ok? Pessoal, um pouquinho mais pra trás, só aquele que precisa de somar! Ele vai tirar depois fotos com vocês! Vê só o que você precisa, a partir da onde? Pessoal, só um pouquinho aqui, ele vai tirar fotos com todo mundo! Pessoal, só um pouquinho aqui, ele vai tirar fotos com todo mundo! 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 Aqui em Juliana, ele não tem como errar! Vamos lá, faz as mãos! As mãos, as mãos! Brata do lugar! Tem um pouco da gente que eu lá, mas não levou! A gente vai tirar fotos com todo mundo! É! Ele vai tirar fotos com todo mundo! Vai tirar fotos com todo mundo! Vai tirar fotos com todo mundo! Vou fazer de novo, porque não consigo ficar bravo mesmo! Vai tirar fotos com todo mundo! Certinho, viu? Bob, olha! O brato! Estou aqui, perguntando a casa nova, materiais para construção! Aqui em Juliana! É! 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 Obratão! Obratão! É! 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 Agora, o Bob Orda vai ter silêncio! Obratão! Obratão! Certo, certo? Certo, certo? Agora vamos gravar, meu Deus. Aí você fica bem quietinho, tá? Todo mundo quieto, pessoal! Aí depois eu vou sair e voltar pra você. Todo mundo tá aí, hein? Cara, olha pra gente. Tá bom? Vamos gravar, tá? Certinho, né, Bo? Bob Horda, o fraco, ambos o quê? Não conhece. Tô aqui na Casa de Material Constitucional, a Casa Nova, aqui em Juquiaio, que conhece. Olha, aqui, nego, preço bom, qualidade. O atendimento, não tem o melhor. Serve até a cafezinha, quer ver? Caca, cara! Ei, deixa ele vir aqui, tá aí, ó. Tá lotado de gente aqui pra comprar. Então, bota você, nego. Ó, inclusive, tá vendo aqui? Ó, o fraco da bota, hein? Tá aberta, viu? Ó, dia 12 de agosto, aniversário aqui da loja. Quatro anos já. Isso, né, nego? Também atendendo direitinho, fazendo bonitinho. Até a mamãe vem comprar aqui, né, viu? Então eu vou tomar meu cafezinho, dia 12 de agosto, vai surtir essa bota aqui. Mamãe já tá dando pra ali, comprando pra depois, quem sabe aqui é uma bota, né, nego? Vou tomar meu cafezinho, e dizia assim, ó, traz o novo material pra construção. Abraca! Abraço do bota e olha, mamãe! Chega, mamãe! Bum, Jesus! Meu Deus! eu vou tomar seu de pau, não quero dar. Quero que tudo que vai dar, né, ó, o povo procurando, porque o jeito que vem com o braço, né, preço bom, né, eu, o ambiente, né, ah, pois ok. E a qualidade do dos serviços, né, mamãe, né, não, cega aqui, eu, a gente que o chá, aquela orinha, né. Puta, puta, né, eu, pra tomar a lâmpada, Já disse ela, não é doceano, ela acabou com uma barra onde ela mora lá. É, mas aí, enfim, hoje eu vim aqui, eu tenho que falar uma coisa especial. Tá acontecendo 4 anos já, uma casa nova. Aí, o senhor já mandou a ver. A ver, tá vendo? Minha mãe já veio comprar e eu já vi, né? Fazer ali, depositar na rua ali, vai que não é bem, né? Então, ó, poderia pedir um cafezinho com o Tutu João? Tutu, tá aqui, né? Meu Pujizinho, tá a cara com um tatu. É, é, mas eu vou passar aqui, eu convido a você, né? É dia doce de agosto, tá? Mas continue com pra dentro. Até lá, quem sabe, ele vai que cê ganha, meu Pujizinho. Tomar um cafezinho pra mamãe, porque quando eu vim aqui, não quer ser. Mãe? Mãe? Meu Pujizinho, só descerrado, mamãe. Meu Pujizinho. Meu Pujizinho. Meu Pujizinho, tem que ir. Mãe? Meu Pujizinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.